Leitura da profecia de Daniel Continuei insistindo na visão noturna E eis que entre as nuvens do céu Vinha um como filho de homem Aproximando-se do ancião de muitos dias E foi conduzido a sua presença Foram ligados poder, glória e realeza E todos os povos, nações e línguas o serviam Seu poder é um poder eterno Que novo será tirado E seu reino um reino que não se dissolverá Palavra do Senhor Graças a Deus